E aí galera, beleza? Febats aqui, bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de realidade virtual O jogo de hoje é Please Don't Touch Anything em 3D É um jogo, vocês já devem ter visto, onde nós temos que cuidar de uma bancada nuclear e não podemos tocar em nada Só que, vamos tocar em tudo! Sai daqui, cortina! Beleza galera, vocês já devem ter visto esse jogo em alguns canais no YouTube Só que a versão dele de desktop Essa versão aqui é a versão em realidade virtual Você percebe que tem várias coisas, tem vários segredos Tem alguma coisa que eu posso abrir aqui Aqui não dá pra abrir, mas beleza O negócio principal Opa, opa, correct O negócio principal é essa bancada Aqui a gente tem a visão assim do mundo, tá? Evacuação Ah, correto, é pra lá Beleza, vamos começar Primeiro de tudo Aperta o botão Tá? A gente aperta o botão Não acontece nada Tá, eu resetei sem querer Cola ali, beleza Beleza galera, vamos lá Vamos apertar o botão Tá tudo vermelho O que que tá acontecendo, gente? O que que tá acontecendo? Tá Não, não quero resetar não Aperta o botão de novo Eita Dois, um Eu acho que eu ia explodir o mundo, gente Eu acho que ia explodir o mundo Instrução Pega o seu screwdriver Eita Tá, pega o seu screwdriver Pega um martelo O work Tá E se eu ficar Ah tá, vamos resetar Beleza, eu amo cogumelos Beleza, agora Próximo Vou ficar apertando que nem um doido aqui Eu acho que eu acabei com a luz do negócio, gente Eu acho que eu acabei com a luz É, tá Então isso daqui são finais diferentes pra nossa missão Beleza Aperta o botão Ah, tá isso aqui Que legal Uh Pega aqui Oh Yay Pera, dá pra mim fazer malabarismo? Tá, beleza Pega a screwdriver Só que aonde que está a screwdriver? Tem alguma coisa aqui em cima? Pasta Não, eu queria aquela folha ali Opa Tá Código Morse Código Morse Deixa aqui Não, 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 não Tá, código Morse Aonde tem código Morse? Aqui Tem algum lugar com código Morse? Aqui fala o negócio correto Tá, aqui fala o negócio correto Tem algum lugar com código Morse? Ali tem uma equação Tá Aqui não tem nada Aqui tem algum negócio que a gente tem que abrir Aqui não tem mais nada Que não dá pra abrir Tá, então em algum lugar a gente vai usar o código Morse Deixa o papelzinho aí Então a gente aperta Tem três aqui Meia, meia, meia Tem alguma coisa que dá pra abrir? Eu não sei o que que esse botão Três, dois, um Ah, eu esqueci o que acontece Eu exploro a cidade Tá Tem uma setinha pro lado Dois Ah, tá Pera, 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 pera Um é igual a dois Como que Três, um, dois, dois, um, um Calma Três São um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Três, um Um Um, dois, dois Três, um, dois, dois Um Um, um Números inválidos Tá 111 Dois, dois, um Números inválidos Um é igual a 11 Que é igual a 21 O que? Se um é igual a 11 Não, aqui não fala nada Eu tô, eu tô muito confuso Eu não sei qual Se eu apertar mais uma vez Nada Tá É alguma coisa pra Pra cá É algum É o número que a gente precisa descobrir, gente Qual que é o número? Opa Opa, opa, opa Opa Tá Grab a screwdriver Tá, e aí É nisso? Vai, 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 vai Beleza Ótimo Eita, preula Tá Vermelho, vermelho Deixa aí Vermelho, vermelho Zu vermelho Cor 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 Eu apertei sem querer Não Não Volta, 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 volta Não Vai ter que resetar Tá Beleza, vamos lá Screwdriver Aqui, mas pera A gente tem alguma coisa de cor? Tem ali É a única coisa que tem cor Dá pra passar ali? Vai, 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 vai Beleza Eita Um hamster Ah, tem um hamsterzinho ali Hamster Aperta o botão Hamster Aperta o botão Hamster Aqui, aperta Aperta o botão Hamster Por favor Aperte Eu tinha que pegar o seu amigo É isso? Tem mais nada que eu posso fazer Amigão Aperta o botão Tem alguma coisa aqui embaixo? Não Tem mais algum lugar que dá pra gente ir Embaixo da mesa? Eita Tá Nada Deixa ali de volta Ou deixa aqui Mas ó A gente não tem nenhuma Nenhuma coisa que dê pra Que dê Apareça cor Porque cor Cor, 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 cor Tem ali Em cima da gente Nada Jovem Tá Deixa eu apertar Beleza Grab your screwdriver Grab your hammer Work Tá Trabalho Ué, ué, ué Ah O que que é isso? O que que é isso? Um disquete Entra aqui Onde que entra esse disquete? Onde que entra esse disquete, minha gente? Deixa aqui É aqui Aqui coloca disquete Coloca no hamster Computador Computador Pera, 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 pera Eu consigo quebrar isso daqui? Daria pra quebrar, hein? Daria pra quebrar, hein? Aonde eu vivo dá pra quebrar isso aqui, hein? Pera, mas eu sei outra coisa que dá pra fazer Pega isso daqui Vem Não Não E aqui, aqui Aqui deve dar Aqui deve dar Aqui faz um pick lock, meu filho Faz um pick lock Ahn Não Caraca O que que tem mais ali? Nada Onde que eu vou colocar Um disquete? Aqui Será que dá pra Puxar mais? Não sei Eu sei que isso daqui Ué Que eu lembro disso daqui era um final do jogo Eita Eu sabia que tinha um final que era assim do jogo Gente, tá tudo vibrando O controle tá vibrando, meu Deus Caraca, gente Eu tô muito tonto Sério Isso daqui tá me deixando muito tonto Caraca Nossa, isso tá me deixando muito tonto, gente Verdade Caraca, isso tá me deixando muito tonto Calma Vai, moço Nossa, tá me deixando muito tonto Caraca É muito forte Tá Mais Isso Tá Vamos lá Vamos pensar Vamos pensar O que nós temos Precisamos de um número Precisamos de um lugar Pra colocar o disquete Tá City Boom Dá pra colocar em algum lugar aqui Eita Aonde que dá pra pôr isso Não tem nenhum local pra pôr o disquete Cara, que dá um negócio da solserina Eita Eita Gente Ô louco Segura o beat Adorei, 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 adorei Musicão, musicão Ó o gás Tá, vai Acabou a diversão Acabou a diversão Sério que não Era um final Aquilo Eu quebrei o jogo Opa 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 O que que é isso, gente? Eita Ele não vai voltar Uma maneira de sair Será que alguma coisa é real? Faça isso Morse O que que é isso, minha gente? Tá Kabum Eita Que número é esse? Caraca Tá Os números DNI DNI Tá Vamos dar uma geral Toque tudo 3, 1, 2, 1 3 Por que a gente não pode mudar de estação? Caraca Pera, isso aqui é botão? Ah não É só Tá Segure Tipo Sua respiração Maneira de sair 5, 5 0, 8 Caraca Estude Tá Eu sei que aqui Tem Tem isso Que mostra Esse Número 2 8, 2, 6, 7 Caraca Caraca Mas Gente Do céu Ele não vai voltar Caraca Tá Tá Pera, pera, pera Tem uns números estranhos Morse Tá Código Morse Pera, 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 pera Eu já vi Eu já vi se temos em algum lugar Do it Tá E se eu fazer a alavanca Tá, a alavanca pro outro lado não dá Ender Ah Entendi Aqui é Morse Beleza, beleza, beleza Cadê Tem um negócio de Morse ali É, então Mas e aí Aqui é Morse Só de 0 e 1 Não de Morse Tá O que é um erro TPS Gente Tem muito mistério Aqui D, N, I D, N, I Eu não lembro se no Morse O 0 é barra Ou se o 1 é ponto Tá, vai D N, N, N I Tá, tá Então é o contrário Então, ó D, N Cadê N Putz, eu não lembro qual que eu usei como Não Deu errado, deu errado, deu errado Calma Vamos lá, vamos lá Vamos com calma Vamos com calma, Felipe D, N Eu vou usar O ponto como 1 1 Ponto 1 Ponto 1 Ponto 1 Tá, agora O ponto é 0 Ponto é 0 Ponto é 0 Então D, 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 D Ah Não vai, gente Já tentei todas as maneiras Do DNI E não Simplesmente Não vai Ele não vai Vamos ver se é real Meu 3, 1, 2, 1 Que o Roy estava aqui 3, 1, 2, 1 Mas não tem nada que é só dois números É sempre tipo Seis dígitos Olha lá, é sempre... Ali não tem negócio de cor Eu não sei, gente, eu não sei, eu tô perdidaço Tá, aqui são quatro números 3, 1, 2, 1, 4 Só que aqui eu não... Morse, cadê o negocinho do Morse? Cadê o papelzinho do Morse? É, mas não tem número aqui Caraca DNA Bom, ó, gente, a gente tem que pensar, ó São quatro, quatro, tem dezesseis combinações possíveis, será? Não faça, mas, meu filho, eu nem sei como fazer Tá pra me quebrar isso daqui? Acabar com isso Tem uma coisa aqui no martelo? Não Uma coisa embaixo da... Toque em tudo Tá, mas não tem mais nada pra tocar Calma, calma, calma Vamos ver nosso hamster Hamster, tem alguma coisa com você? Não, hamster Ah, não, hamster Eu pensei que tinha Você é minha última escolha, hamster Gente, eu literalmente não sei o que fazer Coloca aí nos comentários o que que eu posso fazer E me ajudem Se vocês quiserem mais vídeos como esse, deixa o seu like E até o próximo vídeo Fui! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!